É uma grande oportunidade, nós jogadores sempre buscamos estar no topo e creio que sempre busquei isso, chegar na Espanha e ainda mais foi um presente, chegar no Inter Movistar, que para mim é um dos maiores clubes do mundo e sempre tive isso comigo, o sonho de jogar aqui. E creio que chegou na hora certa, é um momento que estou vivendo tanto fisicamente quanto taticamente, tenho crescido muito no futsal e estou feliz nesse momento e acredito que essa oportunidade chegou na hora certa. Estou muito feliz de estar aqui e ansioso já para começar os trabalhos. É uma grande responsabilidade manter o que os jogadores têm feito aqui, creio ou não, tenho certeza que tenho que trabalhar muito mais para conseguir alcançar um grande nível e somar junto com o restante dos companheiros e continuar mantendo o nome do Inter View no topo, sempre. Eu sempre tive com muito forte habilidade o drible e com a responsabilidade que vim adquirindo experiência durante os anos, tenho crescido em outras coisas que não eram tão boas. Então, aos 27 anos, chego ao Inter View, que na minha melhor fase, tanto drible quanto finalizações e defesa também, tenho crescido muito, tenho muito que aprender ainda, aqui vai ser uma ótima escola, mas estou pronto também para o que o treinador me propor para fazer. Eu estou bem preparado e estou confiante, que posso somar muito pelo Inter View e conseguir títulos, sei que é uma grande responsabilidade, mas vou buscar isso. É uma grande equipe e eu tenho que fazer muito dentro de quadra para corresponder às expectativas, tanto da parte da diretoria quanto dos torcedores. E vou trabalhar muito, muito mesmo para isso acontecer e corresponder à altura de um grande clube, de uma grande torcida, que já tem acompanhado já faz um tempo o crescimento do Inter Movistar. E vou fazer de tudo para isso acontecer da melhor forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.